Dessa vez, a Festa da Cidadania vai ser no Céu das Artes, no Parque Flamboyant, em Aparecida, a partir das 8 horas da manhã. O SESC vai aferir pressão arterial, fazer testes de glicemia e colesterol, orientação para cuidar da saúde bucal com distribuição de kits, emissão do cartão SESC, além de outros serviços. Faculdades Fã Padrão também vai marcar presença com corte, escova e hidratação de cabelo, designer de sobrancelhas, orientação jurídica e brinquedoteca para as crianças, além do espaço para cuidar da saúde. Para quem quer se livrar das drogas, pode procurar o projeto A Última Pedra, que também vai estar lá para ajudar os dependentes. O projeto Pai Presente, da Corregedoria de Justiça de Goiás, vai ajudar a identificar os pais que não registraram seus filhos com reconhecimento de paternidade. E o projeto Anjos Peludos nos Bairros vai oferecer orientação para os bichinhos com o médico veterinário, quatro vales castrações e plaquinhas de identificação gravadas na hora, vendidas a um preço simbólico de R$ 2. E claro, não pode faltar o sorteio dos três superprêmios. Uma bolsa de estudos integral para qualquer curso nas faculdades Fã Padrão, um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares e um ano de compras nos supermercados Tatico. Lembrando que só leva o prêmio para casa, o sortudo que estiver no evento. A festa vai ser embalada pelos cantores. Cleiton e Camargo. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Esther e Helena. A gente saiu ontem A gente bebeu todas Eu fiquei louca Eu fiquei louca Rulou um trem na noite toda William Couto e Adriano Pouca cerveja ainda é cerveja Pouca saudade ainda é saudade Mas pouco amor não é bem assim Pouco amor não é nada pra mim Gustavo Moura e Rafael A música gospel de Marco Matos Me abraça pai Me abraça pai Curando minhas queridas Tirando o arco já Me abraça pai E Diego e Marcel A sua boca com outra boca Facilmente uma hora se encaixa Coração é bem diferente Corações encaixam raramente Vai e pence E aí